Item 11, processo 48.521.45.2013.63, recurso administrativo interposto pela CEMIG, geração e transmissão S.A., em face do AI-9 de 2014 da S.F.E., que aplicou a penalidade de multa decorrente de não conformidades identificadas em fiscalização dos procedimentos de operação e manutenção da subestação Neves 1. Diretor-Nator, Dr. Reive Barros. Em 19 e 22 de março de 2013, a S.F.E. realizou fiscalização dos procedimentos de operação e manutenção na subestação Neves 1, sob concessão da CEMIG-GT, tendo constatado duas não conformidades relativas à gestão da manutenção e da operação de equipamento da subestação, que foram apresentadas ao agente no termo de notificação nº 053-2013, emitido em 24 de abril de 2013. Após a manifestação da empresa, a S.F.E. entendeu que permaneceram as não conformidades identificadas, motivo pelo qual lavrou o alto de infração nº 09-2014, de 23 de janeiro de 2014, aplicando multa de R$ 613.946,42, correspondente a 0,109% do faturamento anual da CEMIG-GT. A seguir, apresenta a tabela da não conformidade encontrada na fiscalização. Em 12 de fevereiro de 2014, a CEMIG-GT interpôs recursos administrativos em face da auto-infração, tendo a S.F.E. mantida a penalidade aplicada, conforme a análise do pedido de reconciliação emitida em 19 de março de 2014. Em 31 de março de 2014, o processo que é a mim distribuído é o relatório-Procuradoria. Trata-se de recurso interposto em face do alto de infração nº 09-2014. São duas as não conformidades apontadas aqui pela S.F.E. Essencialmente dizem respeito a anomalismos nos equipamentos e, essencialmente, problemas de manutenção. O que se apontou aqui foi ofensa aos dispositivos legais e contratuais que impõem a prestação adequada do serviço. As não conformidades foram enquadradas no artigo 6º, inciso 14 da Resolução 63 de 2004, que é operar e manter instalações de forma inadequada. Dessa forma, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Trata-se de recurso apresentado tempestivamente em 12 de fevereiro de 2014. Resumidamente, a CEMIG-GT solicita o afastamento integral das penalidades aplicadas em decorrência das não conformidades N1 e N2 e, caso não seja possível, a redução das sanções aplicadas. Além disso, a concessionária solicita que o cálculo da penalidade seja realizado com base apenas no faturamento anual do segmento de transmissão, excluindo o faturamento do segmento de geração. A não conformidade N1 tem relação com falhas na gestão da manutenção apontada nos itens 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.7, 9, 10, 11 e 12, da constatação C2 do relatório de fiscalização. Essas falhas se referem, respectivamente, à existência de manutenções preventivas e corretivas pendentes, descumprimento das instruções para execução de inspeções termográficas, princípios de corrosão verificados em vários equipamentos, detecção de irregularidade nas dimensões da parede corta-fogo entre o transformador T2 e seus equipamentos correlatos, vazamento de óleo em vários equipamentos, detecção de inatividade do medidor de temperatura de controle do transformador T1 de 500 barra 345 KV, deterioração das proteções das múfulas dos cabos de 13.8 KV do alimentador externo do Serviço Auxiliar de Corrente Alternada, embaçamento das tampas da proteção primária da LT3 Marias 345 KV e precariedade da instalação elétrica na alimentação dos compressores do sistema de ar comprimido do disjuntor da associação de 500 KV. Em seu recurso, a CEMIG-GT não nega a ocorrência das não conformidades identificadas pelo SVA e explica que as anomalias em seus equipamentos não seriam capazes de causar prejuízo à prestação do serviço de transmissão, tendo sanado, inclusive, algumas das anomalias apontadas durante a inspeção no pátio da sucessão. Para os casos de existência de corrosão, vazamento de óleo e manutenção corretivas em aberto, a concessionária explica que desenvolveu o sistema de gestão da manutenção, que consiste na implementação do tipo de nota de manutenção para monitoramento, em que pequenas anormalidades que não necessitavam de intervenção imediata eram somente registradas para acompanhamento, identificando a manutenção para o momento posterior, quando seriam agrupadas diversas intervenções de forma a reduzir o número de desligamento necessário. A SVA não acatou a justificativa, ponderando que a existência de equipamentos com irregularidades como corrosão, fiação solta e precária, vazamento de óleo e não cumprimento da norma de termovisão, por exemplo, além de colocar em risco a integridade do equipamento e sua permanência em operação, afetam de forma direta a eficiência, a regularidade e, principalmente, a segurança do funcionamento adequado do sistema. Em análise dos autos, concordo com a manifestação da SVA, pois não se verifica comprovação por parte da distribuidora sobre a programação de intervenções diversas de forma agrupada, tampouco da ausência de risco em retardar a correção dos diversos problemas verificados. Ademais, nota-se que, mesmo entre as manutenções preventivas programadas, algumas se encontravam pendentes e em atraso na ocasião da fiscalização. A não conformidade N2 foi referente ao fato da rotina de inspeção dos equipamentos de partes pelos operadores ocorrer de forma mensal. Na avaliação da SFE, essa periodicidade não é adequada. Isso pode ser comprovado, por exemplo, com os problemas de manutenção em contato dos equipamentos e que sequer tem o registro no sistema de gestão. Em seu recurso, a SEMIG-GT não contesta o fato detectado pela fiscalização de que fazia inspeções mensais. Contudo, a concessionária informa sobre o processo de reformulação que foi realizado no sistema computacional de registro de inspeções, afirmando que o mesmo foi totalmente adequado com as programações de inspeções diárias, conforme guias específicas e campos para evidenciar a realização da inspeção. A SFE não acatou os argumentos apresentados, reiterando que algumas anomalias encontradas no pacto pela equipe de fiscalização ainda não haviam sido identificadas pelas concessionárias e que a via baixa frequência das inspeções poderiam trazer consequências danosas para o sistema de seus usuários, retardando a identificação e tratamento dos eventuais defeitos com que concorda. Quanto à dosimetria utilizada a SEMIG-GT, questiona os valores percentuais adotados para o item gravidade da dosimetria aplicado a 25% para N1 e 15% para N2, alegando que não foi demonstrada a metodologia objetiva utilizada em sua definição. Segundo a SFE, a dosimetria utilizada para o cálculo de muito de autoinfração, número 009, de 2014, está totalmente aderente à legislação em vigor e ainda foi calculada conforme preconiza a resolução normativa 63, de 2004. Em análise de expulsão de motivos para o autoinfração, constata-se ainda que a SFE informe que percentuais definidos para a gravidade estão vinculados a determinados tipos de falhas. De fato, não há explicação sobre o critério objetivo para calcular os percentuais. Sobre a questão em análise do processo similar, a Procuradoria Federal da ANEL se manifestou afirmando que o peso atribuído a cada um dos condicionantes não precisa ser inteiramente definido por critério objetivo e faz parte do poder discricionário do agente fiscalizador. No caso em questão, não percebo qualquer excesso flagrante por parte da SFE e que torne a penalidade desproporcionais em frações verificadas. Além disso, segundo a própria CEMIG-GT, a S&E possui relevante importância para o atendimento da cidade de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais. Dessa forma, e considerando que a CEMIG-GT não apresenta uma proposta alternativa e cálculo de gravidade, não entendo pertinente alterar os percentuais utilizados, mantendo a dosimetria de 0,01% da receita da concessionária. A respeito da alegação quanto à utilização do faturamento total da empresa, com base no cálculo da multa, ao invés de faturamento de segmento de transmissão, transcrevo a seguir o conteúdo da primeira clausa do 12º termo aditivo ao contrato de concessão. A primeira subclauso da concessionária estará sujeita à penalidade aplicada pela ANEL no valor máximo por infração em corrida de 2% do montante de faturamento da concessionária dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do óbito de infração. Assim, o contrato de concessão limita o valor da multa a um percentual de 2% do faturamento da concessionária. Como o contrato é relativo às atividades de transmissão, pode-se interpretar que esse limite está relacionado apenas ao segmento de transmissão. Assim, a multa a ser aplicada seria no valor de 2% do faturamento do segmento de transmissão. Contudo, não se pode confundir limite do valor da multa com base de cálculo da multa. A base de cálculo da multa é claramente definida no artigo 14 da Resolução 63, como sendo o faturamento global da empresa, ou seja, inclui também a receita de outros segmentos de atuação da CMGT, além do segmento de transmissão. Nesse sentido, o valor da penalidade deve ser calculado com base no faturamento global da empresa, não podendo superar 2% do faturamento de transmissão da CMGT. No caso concreto, essa condição é atendida com folga, considerando que a RAPE envigou para o contrato de concessão de transmissão nº 06,97, no qual está inserido a SCE Neves 1, supera R$ 150 milhões, ou seja, mesmo desconsiderando os demais contratos de transmissão da CMGT, o limite para o valor da multa seria superior a R$ 3 milhões e, portanto, não foi superado. Diante do exposto e do que consta o processo 48.500.0021.45, 2013, dígito 6,73, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CMGT, em relação entre a emissão S.A. contra o autoinflação 009, 2014, da S.F.E., lavrado pela S.F.E., mantendo a penalidade da multa no valor de R$ 613.946,00, que deverá ser atualizado depois da legislação aplicável. Em discussão, eu queria só fazer uma observação, porque eu reputo esse caso um caso muito grave. Trata-se de uma atropiação de 500 KV, que atende a Belo Horizonte, portanto, de uma importância vital para o sistema interligado. E uma das coisas, pela minha experiência de manutenção, que me deixa preocupado, é que corrosão não é um processo intempestível. Corrosão é um processo muito lento. Então, quando o agente deixa o sistema chegar a um nível de corrosão, significa dizer que é como se a instalação estivesse semi-abandonada. Depois, vazamento de óleo também é um processo lento. Então, significa dizer que o risco que está se passando nessa substração é muito grande. Daí, a importância, eu acho até didática, dessa infração, desse alto de infração apresentado pela SFE. Em votação. Voto com o relatório. Também voto com o relator. Então, desse modo, a diretoria decidiu que conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CMIG geração contra o alto de infração número 009-2014, lavrado pela SFE, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 613.946,42, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Próximo voto. Próximo assunto. Próximo assunto. Próximo assunto. Próximo assunto.